Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que a gente aqui, mano, quer bater o milhão, a gente quer a nossa plaquinha de 100k, mano. Então ajuda aí, dá aquela força, aquela moral e vem comigo, vem com a Rox, mano, é Let's Rox, tá ligado? Enfim, galera, dito isso, a gente recebeu, vocês já viram, né, mano, a caça misteriosa. Olha aqui, ó, rufem os tambores. Ai, papai, enfim, eu já facilitei, né, abri aqui, ó, mas eu não abri, eu abri, mas não abri, entendeu? Mas aqui, ó, tem uns papel, mano, vocês vão ver antes de mim, ó, eu tô olhando pra câmera, não tô enxergando nada. Eu tô vendo uma coqueteleira. Garalho, é a nova coqueteleira do Smizinho. Fibrar, 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 garai, mano, muito topperson, muito topperson, mano. Aqui, ó, papéis. Veio uma que eu não tinha, mano, veio uma que eu não tinha, que é de pinacolada, que linda essa aqui, mano, eu amo amarelo, amarelo e rosa. Caraca, eu não tinha, mano. A nossa cereja do bolo. E é o rox do Smizinho, mano, Smizinho laranjada larápia, mano. Nossa senhora, olha que demais, mano. Pô, na moral, que demais essa arte, olha só. Caraca, gente. Mano, ficou incrível. Ali diz, ó, como prepararam, a moda de uso é um scope igual a 300ml. Eu sempre, Faviso, eu sempre boto mais, que eu gosto de beber mais fraco, tá, gente? Mas tá ali, ó, 40 doses, foco, energia, up e fresh. Cara, olha o Smizinho ali, ó, ficou incrível essa arte dele também. Galera, esse é o laranja larapa, então. A gente vai experimentar. Mas antes, não esquece, deixa teu like, se inscreve aí. E já, já vou dar a barbada pra vocês, mano. Cupom e desconto da Fanunis aparecendo aqui, basicamente. Não esquece de usar, vai garantir 15% em todo o site da ROX. Então, é isso, mano. Bora comprar isso aqui. Eu não sei porquê, mas eu acho que vai ser muito bom. Eu não experimentei ainda. Mas, enfim, eu vou cortar e já venho, tá? Então, só bora lá. Pessoal, já voltei, mano, com o nosso ROX preparado já, mano. Usei um scope e botei muito gelo, ó. Botei muito gelo e botei cerca de... Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Cara, eu botei 600ml de água. Ou melhor, tem mais gelo do que água, mas tem 600ml. E um scope, tá, gente? Não botei nem mais nem menos. Botei um exatamente cheinho, assim. Então, eu falei que eu gosto de mais aguado, tá, gente? Eu não gosto muito forte. Ele diz 300, mas eu preparo sempre com mais água. Coisa minha. Mas, enfim, mano. O cheiro é muito bom, galera. O cheiro é muito bom. Pra quem não sabe, eu sempre gosto de mostrar o que é um scope. Ah, rapaz, mas o que é um scope? Lembrando, não deixa molhar, tá, gente? Ah, o cheirinho de laranja, mano. Ó, isso aqui é um scope, gente. Pra quem não sabe, ó. Isso é um scope que eu uso cheio. Nem transbordando, nem muito vazio, mano. Eu uso um cheio pra preparar pra 600ml. Eu faço o dobro, né? Pra render mais e pra... Enfim. Ah, e uma coisa muito importante. Se tu quer ver, mano, tem todos os sabores aqui no canal. Inclusive, o edição limitada, que é o Zumbi Juice. Que tem um... Mano, um vídeo exclusivo pra ele. Inclusive, o... Inclusive, é legal, né? Inclusive, os quatro primeiros minutos de vídeo é um mini filme que eu fiz. Então, mano, bora lá. E vocês vão se divertir, né? Enfim. Vamos pro que interessa. Olha só. Cara, eu nunca tenho força pra abrir, gente. Pera aí. Gente, o negócio vem selado, mano. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Cara, que gostinho de laranja. É uma laranja mais fraca, mano. Nossa. Mas é muito bom. E refrescante, realmente. Nossa, eu botei gelo demais. Chegou a doer aqui meu maxilar. Mas é muito bom. Isso aqui meio que bugou minha mente, mano. Porque ele é azul. Aqui não dá pra ver. Tá meio verde, né? Mas ele é azul. Sim, né, gente? Tipo, azul com amarelo dá verde. Entendeu? Mas, enfim. A bebida em si é azul. Não dá pra ver, mas, enfim. Muito bom. Laranja larápia, mano. Parabéns pra Rocks. Enfim, eu gostei, mano. Não é papo de vendedor nem nada. Eu realmente gostei. E, galera. Agora eu vou mostrar o site. E como usar o meu cupom Rafa Nunes. Que vai aparecer basicamente. Então, vamos pro site aqui. Estamos no site da Rocks. Tá com aqui, ó. Os novos sabores, mano. Ó. Desvende o novo sabor de Halloween. Enfim, galera. Mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. É os kits, mano. Eu sempre falo que o kit vale a pena. Principalmente se for usar o meu cupom de desconto, mano. Então, vamos pros kits, ó. Tem aqui, ó. O kit. Cadê aqui, ó. Inclusive, é o novo, mano. Essa coqueteleira é a nova, ó. É uma mini coqueteleira, ó. Essa é a nova do Smizinho. Olha a diferença. Eu vou mostrar pra vocês a diferença, mano. Tela cheia aqui, ó. Olha só a diferença, né. Esse é o kitzinho. Que tá ali, ó. Eu gosto de moeda e gosto de dinheiro. Olha a diferença de tamanho. Não sei se vai pegar ali, ó. Mas, enfim. Eu achei foda bagarai. Tipo, é mais compacta. É tipo, pode levar na mão. Já fica aqui legal. E combina com essa roupa maravilhosa. Mas, enfim. Vamos ver aqui, ó. Tela de reactzinho, né. Enfim. Vamos supor que a gente quer comprar o Roxy Smizinho Laranjada Larapia. Você vem aqui, ó. Bonitamente. Tá ali, ó. Dá pra escolher a cor da coqueteleira que vocês quiserem, ó. Red Caned. Sassy. Mano, não tem essa aqui do Rastad. Ô, eu achei legal, hein. É diferente. O estilo dessa aqui é diferente. Já gostei, mano. Já gostei. Mas vamos pegar o kitzinho, né. Vamos pegar o kitzinho top, ó. Aqui diz tudo o que vocês precisam saber. Vamos botar comprar. Vamos botar comprar. Bonitamente. Vamos botar. Eu não quero o... Cadê aqui, ó. Insira o cupom. Rafa Nunes. Vamos aplicar o cuponzinho, ó. Rafa Nunes. E Chaplau, mano. Já ganha um desconto de 15% e vem ser feliz, mano. Que coisa melhor que comprar um Roxy, um kit de Roxy e ainda conseguir cupom de desconto. Mano, só aqui que vocês conseguem isso, né. Enfim, família. Então não esquece cuponzinho aqui, ó. Cadê, ó. Cuponzinho Rafa Nunes. Enfim. E tá com frete promocional de Halloween, né. Frete Halloween. Então, mano. Vocês praticamente ganharam mais que o frete. O frete é 15,90. Vocês já ganharam 21,74 de frete. Ou seja, conseguiram um frete e ainda um desconto maior na compra. Então, dito isso, mano. Na moral. Tá valendo muito a pena o novo Roxy do Smizinho. Gente, é muito bom mesmo. Inclusive, eu vou fazer live agora tomando ele, né. Então, fica a dica aí pra vocês. Tá bom, bagarai. Enfim, gente. Então, deixa muito like. Valeu. Falouzinho. Fui. Falouzinho. 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 Tchau, tchau.